O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, gabinete do prefeito eleito de São Lourenço da Serra com a maior votação da história, depois de praticamente nove meses, a gestação, tá aí ó, o resultado da gestação, nasceu o prefeito que saiu de interino para prefeito eleito, setenta e sete por cento dos votos válidos de São Lourenço da Serra, tu não é fraco não hein Felipe? Ô Gutão, bom dia, bom dia São Lourenço, bom dia a todos os internautas aí do jornal Agora é sério, os ouvintes aí do jornal, é, setenta e sete não Gut, setenta e seis ponto alguma coisa aí, setenta e seis ponto cinquenta e seis, mas sempre a redonda na matemática né, setenta e sete por cento, é que setenta e sete fica bem né, aquele número setenta e sete, mas tá bom, vamos que vamos, certo, prefeito o que que se dá a essa expressão, essa vitória avassaladora né, porque foi uma vitória no dito popular hoje aí nos botecos, nos barzinhos, nas resenhas, não se fala outra coisa, só se fala dessa lavada que o senhor deu no seu adversário, é então Gut, eu acho que trabalho né Gut, eu acho que desde o primeiro dia que na verdade a prefeitura acabou caindo no meu colo né, eu saí candidato a vereador, fui presidente da câmara e por ocorrência aí do que aconteceu, acabei sendo prefeito interino e fiz o que eu gosto de fazer, que é trabalhar, gosto de acordar cedo e todo dia trabalhar e a população reconheceu, eu acho que o trabalho, como diz meu amigo Iris, o trabalho, o trabalho tudo vence, como o trabalho tudo vence, é que o trabalho não vai parar nunca, vamos que vamos, queria agradecer a todos os vereadores, Guto que esteve junto comigo, essa parceria desde o dia 1º de janeiro né, quando vocês pegaram aquela herança maldita né, exatamente, Guto, todos abraçados comigo, os vereadores que estavam comigo nessa, nessa, nessa parada aí, muito obrigado, é agradecer de coração a todos os funcionários que, na verdade o prefeito não ganha nada sozinho né, Guto, ganha junto com funcionários da prefeitura que trabalharam bastante, eu acho que mostra o trabalho e a população vai reconhecendo né, então é isso aí, Guto, estou muito feliz, mas daqui para frente quero ser prefeito da cidade, não tem A, B ou C, quero tratar todos com carinho, fazer o melhor que eu puder e pode contar comigo, população não vou me esconder, estou aqui para vocês, atender a todos, vou dar o melhor de mim, meu vice também hoje, o Daniel Fukuda é um cara que não mede esforço para nada, está aí para trabalhar também, se Deus quiser as coisas vão, vão ser melhor ainda daqui para frente. Prefeito, é óbvio que o senhor não governa sozinho né, mas o senhor, o que o senhor dá a esse resultado expressivo, entrando para a história, como prefeito, com a maior votação da história de São Lourenço da Serra, o senhor acha que foi esse diálogo que o senhor tem com o legislativo, essa aproximação que o senhor tem com os funcionários, que o senhor se mistura entre eles, às vezes não dá nem para saber se o senhor é prefeito ou se é um funcionário, hoje mesmo o jornal Agora é Sério acompanhou o senhor, o senhor estava tomando às seis e meia, o senhor já estava tomando café ali com os funcionários de obras, que é uma coisa que o senhor já fazia antes né. Exatamente Guto, e é uma coisa que eu faço não com esforço, eu faço porque eu gosto, eu gosto muito de estar próximo dos funcionários, votar sempre perto, Guto, você pode ter certeza, quando eu puder, todo dia de manhã eu quero estar com eles tomando café e começando o trabalho da lei já na parte da manhã, acompanhando de perto também o que está acontecendo né, e a Câmara eu acho que é muito importante Guto, estando junto com o prefeito, preciso muito deles, estão me ajudando muito os vereadores entendeu, então vamos que vamos, a cidade não pode parar e o trabalho não vai parar nunca, vamos que vamos. Certo, prefeito, isso ficou bem claro que a população quis o senhor e demonstrou com força nessa expressão de votos né, praticamente deu um cheque branco para o senhor aí, falou tal prefeito, a gente confia no senhor, o que a população pode esperar do senhor até 2024? Dedicação do Guto, pode saber que eu vou me dedicar ao máximo, vou trabalhar, vou me esforçar ao máximo para trazer recursos para a nossa cidade e não vou me dar esforços para estar lá batendo na porta do governo, estadual, federal, pode ter certeza que as coisas vão acontecer na nossa cidade nesses próximos anos aí pela frente. Tá certo então, prefeito, muito obrigado por receber logo pela manhã no seu primeiro dia como prefeito agora oficial né, pela vontade popular e que prevaleça né, porque aqui em São Lourenço tem um lance de ficar puxando tapete né mano, é um bagulho meio louco né, não se respeita parece que é a vontade popular né, e dessa vez a vontade foi com força, parece que foi com mais raiva né, foi tipo ó, não deixou o que a gente quis então vamos colocar com mais força ainda né, então que prevaleça aí a vontade popular né, porque o povo quer porra, então sei lá né, então prefeito, boa sorte aí por sua empreitada, muito obrigado por receber o Jornal Agora é Sério logo pela manhã aqui, o senhor que acorda muito cedo né, e parabéns aí pela votação, entrou para a história e que Deus te ilumine aí para que o senhor tenha um bom governo aí. Obrigado viu Guto, obrigado ao pessoal do Jornal Agora é Sério, a todos que estão vendo o vídeo, e pode contar comigo, queria em especial aqui Guto, agradecer a minha família, que me ajudou muito, entendeu, sofreu junto comigo, então, mas faz parte né, escolhi isso aí para mim então, mas obrigado família, família 45, família que sofreu junto comigo, tamo junto, e bora ali essa cidade, que o trabalho não pode parar.